Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, Nossa Senhora, que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de o nosso coração estar aberto e também estar acolhedor a esta palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, que bom estarmos juntos para a nossa meditação. Hoje eu quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, versículos de 1 a 2, depois você vai para os versículos de 8 a 9 e depois o versículo 12. Mais uma vez, Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 2, depois o versículo de 8 a 9 e depois o versículo 12. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Conduziu-me, então, à entrada do templo, eis que águas jorravam de sob o limiar do edifício em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem à planície do Jordão. Elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver, e haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo o que essa água atingir se tornará são e saudável, e em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e sua folhagem não murchará, e não cessarão jamais de dar frutos. Todos os meses, frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis, e suas folhas servirão de remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje nós celebramos a dedicação da Basílica do Latrão, a igreja mãe de todas as igrejas, onde está a Cátedra de São Pedro, lá em Roma, no Vaticano, lá no Vaticano. E celebrar isto, através desta passagem do livro do profeta Ezequiel, é nos lembrarmos que, assim como Ezequiel viu na sua visão profética no céu, um templo, do qual jorrava uma água, que nós sabemos que é a prefiguração do Espírito Santo, e esta água, por onde ia passando, tinha uma torrente, formava um rio, e este rio ia fazendo com que suas margens tivessem vida, assim também é a igreja de Cristo. Assim também é a nossa igreja, assim também é a igreja católica. Por onde os valores e os ensinamentos da igreja católica chegam, ali a vida. A igreja, ela é sacramento universal de salvação. O que isto quer dizer, padre? Quer dizer que, para a nossa salvação, Jesus instituiu a igreja. Quando ele disse a São Pedro, Tu és Pedro, Tu és rocha, Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para que Jesus quis edificar uma igreja, tendo por base São Pedro? Para que esta igreja, a igreja católica, fosse instrumento para a salvação, caminho de salvação. O que isto quer dizer? Quer dizer que, para que eu possa atingir a salvação, eu preciso estar neste caminho. Eu preciso beber desta água que mana da igreja. Como na visão de Ezequiel, uma água que brotava de dentro do templo, e por onde ela ia passando até a desembocar no mar, ela ia levando vida. Os animais podiam beber desta água. As árvores davam frutos de todas as espécies e naturezas todos os meses, e a água desembocava no mar, que é o próprio Deus. Assim, também, meu irmão, minha irmã, a nossa igreja católica. Ela é o templo do Deus vivo. É dela que emana toda a vida. É dela que emana toda a graça que santifica o mundo, que santifica a humanidade. E todos aqueles que estão em comunhão com ela, podem viver e ter a vida em abundância. E ela, através desta água, através do Espírito Santo, que é derramado nesta igreja, ela nos conduz à vida. E nos conduz à vida, nos levando para Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de celebrarmos esta grande dádiva de sermos pertencentes à igreja do Deus vivo. De ser pertencente à igreja católica. De estar neste caminho de salvação, que vem lá desde aquela fala de Jesus Cristo, através dos apóstolos, através dos santos padres da igreja, desde sempre, pelo critério da palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos coloca nesta condição de viver e banhar-se nas águas da Santa Igreja. Por isso, alegremos o nosso coração, porque nós estamos no caminho da salvação. Não nos afastemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecermos firmes, permaneçamos firmes neste caminho que a igreja vai nos mostrando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.